O Sindicato dos Logistas de Erechim e de outras 15 regiões do Estado ingressaram nesta quinta-feira no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com uma solicitação de mandato de segurança coletivo contra o fechamento do comércio de bens e serviços por ato do Governador do Estado, Eduardo Leite. Conforme o presidente do Sindilojas, o objetivo é ajudar os comerciantes que estão com as portas fechadas há duas semanas, mesmo seguindo todos os protocolos de saúde definidos pelos decretos.